E aí, pessoal! O Vento Sofro, a Munkase chegou e hoje eu estou com um novo vídeo de Stickman Fighter! Jotinho, o que é Stickman Fighter? Fala aí pra... Galera, o Stickman Fighter é um jogo de luta que a Munkase vai se enfrentar e vai ter coisa da hora. Exato! Só que dessa vez a gente botou só espadas e faquinhas pra gente batalha. Não vamos usar armas! Vamos usar espadas e faquinhas. Comenta aí, basta, se é do time azulzinho ou do time amarelinho. Eu sou o Abraham Lincoln, que é o meu nome do joguinho. Oi, fala, fala, Jotinho, fala. Eu vou fazer uma mágica pra galera. Qual é a mágica? Você tá me vendo aqui? Tô te vendo. Eu vou atravessar esse negócio e voltar. Você acredita? Não. Olha aí, olha aí, olha aí. Você viram, galera, o mágico? Você é mágico! Não vai tentar. Pera aí, pera aí, pera aí, não fiz nada. Você quer entrar também? Não vou te ajudar, não vou deixar. A mágica é garantida aqui, galera. A mágica é real, galera, é real. É real, galera, a mágica... Meu Deus, eu vou embora daqui, eu vou vazar. Tchau, Jotinha, eu vou embora! Eita, eu voltei? Peguei também a faca. Eita, caramba, soltei a faca. Jotinho, matei. Nossa! Galera, hoje vai ser mais hardcore, porque assim, a gente tá de faca, né? Mas bem que tem umas fases que tem umas armas. Eita, caramba! É, tô vendo. Essas armas aí que eu caí no negócio. Ei, pera aí, pera aí, pera aí! Esse daqui é da hora, hein? Vou sentar aqui e vou esperar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, matei. Vai pra lá! Tá mandando embora? Tá pensando que eu sou um boi? Vai pra lá! Eita! Traidora! Foi sem querer, eu juro que foi sem querer. Não sei controlar a minha voz. Traidora, não vou mais confiar nas... Jotinha! Naruto! Jotinha! Peguei ele! Tá, quem é o meu Deus? Jotinha, pera aí, pera aí, galera! Eu vou dar o Naruto na sua cara agora. Eita, eu caí aqui. Eita, Naruto não foi na sua cara não, foi na sua. Galera, que da hora! Jotinha! Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eu sou eu mesmo. Jotinha! Leva aí, chamanta. Eu morri, véi. Eu dei cara, não laser, né? Eu não minto pra acontecer. Nossa, eu fui muito burra. Essa faquinha é a melhor de todas, hein? Dá licença, dá vazão. Caraca. Eu fiquei sem pé esquerda e direito, eu fiquei no meio que morri. Dá licença, dá vazão. Eu posso e tu não. Pá, 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 pá. Eita. Eita, você tá se sentindo bem? Agora que eu pergunto isso, né? Caiu um negócio na sua cara, você tá se sentindo bem, véi? Ah, tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem? Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Ei, ei, pera aí. Pera aí, pera aí. Naruto! Jotinha, eu vou. Eita, caramba. Não, 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 eu não ganhei. Tá com a faca. Nossa, cara. Eu mando a faca mesmo que o cara não cai, hein? Eu vou facar ainda. Eita, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ei, não pega não, pera, 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 pera aí, pera aí. Pera. A gente pode conversar? Sobre o quê? Sobre o tempo. Você tá vendo que tá meio frio hoje? Tá nevando, né? Tá sentindo? Ai, ai, pera aí, pera aí. Pera aí, eu não fiz nada pra você. Eu vou fazer agora! Vem cá, né? Jotinha, vem aqui. Caraca, eu tô sem faca. Jotinha. Aí, então eu tô sem faca, eu me deixo pra lá, deixa pra lá. Nossa, agora... Eu peguei o bastão. Eu ia espetar na cara, galera. Galera, as únicas armas que tem são as das fases. Então, você tem que aprender a aproveitar bem as armas. Faz dano! Eu tô entudão! Ah, não! Pera aí! Pera aí, eu só cateculei! Adivinha quem pegou a faquinha, galera? Ah, não, galera. Essa faquinha é muita pelona, não vale. Nossa, o Deus... O rei dos chiques. O rei dos chiques, galera. O rei são... Ih, rapaz, eu tô vazando. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Habilidou, hein? Você habilidou. Habilidei, habilidei. Você habilidou. Habilidou, hein, Jotinha? Eu vou até ficar aceitada aqui. Eu quero ver a gente só com a melee como a gente vai fazer essa faquinha. Ah, tem que pegar a faquinha. Ah, não, pera aí. Meu irmão, dá uma vazão, dá uma vazão. Cai tu e eu não. Dá uma vazão. Não caiu, teu mundo caiu. Não caiu, não caiu. Não, não. Não caiu. O meu não tinha nada. Não faz sentido essa gravidade. É porque a gravidade tá do meu lado, sabia? Eu fiz times. Você fez o time com a morte, eu fiz com a gravidade. E eu vou pegar esse Sparemo a acertar você. Eita. Pegou, pegou. Ih, já peguei. Jotinha. Meu Deus, eu sou ninja. Sai. Deixa, caramba. Ih, risco, risco. Ui, 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 ui. Não, não. Ai, pera aí, pera aí. Café com leite, café com leite. Café com leite? Agora você quer pegar uma faquinha comigo? Café. Ih, vira a volta, vou criticar. Pô, que da hora. Tá, Ju? Já. Como que ele é? Hum? Como que ele é? É com um negocinho que fica girando. Eita, eu não me lembro. Ai, ai, virou, 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 virou. O vulcão! O vulcão! O vulcão, o vulcão, o vulcão. O vulcão, o vulcão. O vulcão mais alto aqui. Faquinha, me salva. Quem vai morrer primeiro? Jotinha, eu vou ser. Qual será? Quem será que vai morrer primeiro? Eita, o vulcão tá descendo. Não quer dizer que vamos ter uma batalha ainda hoje? Uma batalha épica! Sai daqui! Ai, socorro! Eu tava afundando na lava. Jotinha, sai daqui! Ai! Você... Eu vou espetar você. Vem cá, espetinho. É, é, é. É, é, é. Eita. Eita, você me furou do bloco, velho. Tô bravo também. Não levo só, não. Tô dando também. Vem cá. Vem cá. Vem. Uou! O que aconteceu? Eu te peguei por trás. Entendeu? Você nem sabe o que você fez. Eu sei o que eu fiz. Eu fiz uma coisa muito habilidosa. É, e eu fiz o que aqui? Não, não faz nada, não faz nada, não. Pera aí. Pera aí, não habilida, não. Não habilida, não. Por favor, não habilida, não. Oi, 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 oi. Oh, 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 oh. Ai, não, não. Eu queria ser pronto, você ia fugir ali. Não tinha lugar muito pra fugir, não. Soco na sua cara. Espetado na sua bunda. Esses são os meus ataques. Espetado na sua bunda, tá, né? Soco na cara, espetado na bunda. Detrinado muito sozinho. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, Sasuke. Pera aí, pera aí. Sasuke. Eu sou o Naruto, sai daqui, Naruto. Eu sou o Naruto e Sasuke. Eu sou o Naruto e Sasuke. Eu sou o Juinso. Galera. Pera aí. Olhei. O que você quer? Oh, Toro, Toro. Chegou na hora de batalharmos. Toro, Toro, Toro. Surora chegou... Oh, pera aí, Toro. É, botou uma batalha, botou uma batalha. Não sabe brincar, não brinca. Não sabe brincar, não brinca. Eu não sei, não. Não sabe... Eu ia pegar a faca, hein. Quase que eu perdi. Vamos lá, Toro agora, Toro agora. Toro, Toro, Toro. Toro, Toro, vem cá, Toro. Vem, Toro. Olhei, Toro. Tome no olho. Tome no olho. Toro! Tome no olho. Tome no olho. Meu Deus! Vem, Jotinha, Toro! Vem, vaca. Não, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não gostei não, gostei não, gostei não. Não, não, não. Vem, eu vou pegar a faca. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo. Você gosta de uma... Nossa, eu tava equipado com armas. Eu te lancei para longe. Ei, faroeste, faroeste. Fala aí, fala aí. Vira de costas, calma aí. Vira de costas. Três passos pra frente. Vira de costas. Não. Um. Descosta. Um. Dois. Três. Vai! Faroeste! Oxe, cadê o outro? Sumiu minha arma, sumiu minha arma. Hoje tem uma arma aqui ainda. Oxe, cadê as armas? Sumiu as armas, sumiu as armas aqui. É só no soco, só no soco. Vem, Toro. Vem, Toro, vem, Toro. Vem, Toro. Olê! Olê, olê, olá. Olê, olá. Eu sou a Mukase e eu vou te enganar. Eu vou ganhar. Ei, cadê as facas? Mas é só no soco mesmo? Não sei. É só no soco mesmo. Tá com medo da pereira no soco aqui? Pereira no soco. Perdeu no soco. Deixei ganhando, deixei ganhando. Eu ganhei no pé. Deixei no soco não. Ganhei no chute. Entendeu? Opa. Ei, peraí, peraí. Ei, peraí, açougueiro. Ei, ei, ei. Enfia, enfia nele. Enfia nele com vontade. Caiu, caiu, caiu. Ganhei. Os dois palcos voltando na caixa e isso emocionando. Não, não é, vai. Você é um mestre. Eita. Tem uma caixa aqui. Olha a caixa. Ih, 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 ih. Não, não, não. Não, não. Eita, caramba, caramba. Agora é a batalha... Agora é a batalha final. Galera, quem ganhará esta batalha épica? Eita, caramba. A faca quebrou. Eita, já... Nossa, eu sentei aqui de boa pra conversar com você. Você veio... Ih, 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 ih. Qual o seu golpe do Naruto? Ai, foi. Foi eu que me matei. Foi eu que matei. Foi eu que me joguei. Ah, mas eu que matei. Não, mas eu que me joguei. Foi eu que matei aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vamos... Vai, vai, vai pro espeto. Vai pro espeto. Eita. Eita, eita, eita. Eu que fui pro espeto. Eu que fui pro espeto. Tá fazendo um case. Já tem socorro. Meu mundo tá ralando aqui. Eita, eu fui levada, socorro. Melocor. Meu Deus, o negócio me levou. Fiquei até triste. Fica feliz. Fala, fica feliz. Olha a minha perna. Olha eu com a perna assim. Quando eu for beijar o... Eita, peraí, peraí. Ei, peraí, peraí. Benção, minha faca. Não. Eu me joguei. Eu prefiro morrer do que perder a minha vida. Ah, tá, tá, tá. Eu prefiro morrer do que perder a minha vida. Entendeu? O que você tá fazendo aí? Me fala aí o que você tá fazendo. Me fala aí. Me fala. Me fala aí. Ai. Te joguei pra fora. Tá vendo como eu te desvalorizo? Que mapa é esse? Beleza. Como é que vai ser? Eita. Peraí. Não, peraí, peraí. Peraí, meu. Peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Nossa. Só desviei da explosão. Eu não tenho nem a pensar de pegar a faca. O que é isso? Eu não gostei, não. Eu não gostei muito, não. Eita, caramba. Opa. 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 Opa, foi mal. Jotinha. Tava pulando pro outro lado, ó. Galera. Ei. Agora é a espada final, hein. Quem vai conseguir esse espada final? Vamos fazer a espada final contra esse espada aqui. E aí, Jotinho. Como será? Eita, caramba. Nossa. Galera. Acabou a minha espada. O que que a espada final fazia? Ela teleportava também. Só que era bem forte. Ela só que não tem nada. Você não solta nenhuma. O KZ. Forte. Jotinha fraco. E o KZ vai atrás. Mano, eu me enganasse e não pulasse a verdade. Se eu fosse falar, se eu fosse pular, eu ganhava. Ele é meio triste. O que é isso? A gente tá inclinando. Eita, caramba. Peraí. Peraí. Peraí, men. Ei, peraí. Peraí, eu tô nervosa. Sai. Não, não. Tomou uma lançada. Também é bonito. Galera. Oh, com esse mapa, hein. Gosto desse mapa. Me calma. Me. Eita. Oh. Ok. Foi bom. Eu vou deixar o vídeo por aqui antes que eu passe mais vergonha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra gostar, seu like aí embaixo. Deixa muito like aí embaixo. Eu lembro do importante canal. O canal também vai estar aqui no canal se vocês quiserem mais Stickman. Comenta aí embaixo o que vocês riram desse vídeo e o que vocês gostaram. E o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais, deixa o like. E até o próximo vídeozão. Tchauzão.